Eu digo que a homeopatia por si só é terapêutica, porque se as pessoas tivessem mais conhecimento a respeito da relação da doença com a pessoa, a partir desse princípio da unidade mente-corpo, elas seriam mais cautelosas, procurariam cuidar melhor de si mesmas, dos seus sentimentos, das suas percepções, das suas atitudes. Legenda Adriana Zanotto